Eu quero voltar, gente, agora a informação é exclusiva, é a imagem impressionante que chegou pra gente. No Balanço Geral, você sabe, aqui você não perde nada, aqui sim é a casa da informação. Coloca pra mim novamente a imagem. Ó o resgate, chegou o resgate, obrigado, hein, obrigado. Obrigado, chegou agora a imagem do resgate, pessoal participando através do WhatsApp. Pode clicar, pode mandar, pessoal fazendo resgate, gente. Naquele acidente que aconteceu há poucos minutos, hein. Há poucos minutos, na DF290, ali bem próximo já de Valparaíso, onde esse carro, olha só onde ele bateu. Aonde ele bateu? Ele acertou esse muro com uma pancada assustadora. Eu tô preocupadíssimo pra saber como é que tá esse motorista, outros pedestres que passavam por ali. Tem a imagem novamente do acidente? O flagrante, vamos colocar, se puder, pra... Olha aí, gente, o carro saiu capotando várias vezes. Olha essa mulher de branco, vocês tão vendo ela? Essa mulher de branco desesperada na imagem que, olha, por muita sorte, não acabou atingida? Ela está ao vivo. É a Jennifer. É a Jennifer que gentilmente atendeu o telefone. Olá, Jennifer, boa tarde, minha amiga. Que susto, hein. Você trabalha aí próximo de Valparaíso. Como é que você tá? O que aconteceu aí? Porque esse flagrante surpreendeu a todo mundo, com certeza chocou muita gente no DF em torno. Como é que você tá, Jennifer? Oi, boa tarde, tudo bem? Agora eu tô mais calma, né? Mas foi um susto muito grande, porque eu tava em cima, praticamente passou em cima de meu carro. Poucos metros da frente tinha me atendido. Pois é, Jennifer, eu quero saber, minha amiga, olha que bom que você tá bem, viu? Papai do céu, ele com certeza botou a mão sobre você hoje, cuidou de você como cuida todos os dias. Jennifer, o que aconteceu? Aonde é exatamente essa pista e a loja que tem na imagem? E o que aconteceu, minha amiga? É impressionante. Explica pra gente, por favor. Obrigado, tá? Por estar participando ao vivo. Conta pra gente. A loja aqui é a Agrocampeão, né? Em frente da F290, em frente ao shopping de automóvel. E como é que foi esse acidente? Você tava parada ali arrumando e você ouviu o carro derrapando? O que aconteceu pra ele sair capotando, hein? Então, eu tava arrumando a limpeza na frente de hoje, né? E aí eu tinha um amigo também, o Filipe, o João Vitor, na verdade. E aí ele veio pra dentro e a gente cortou só o barulho. Aí foi na hora que veio a poeira muito grande e aí eu já chamei o João Vitor. Foi onde a gente viu onde o carro já tava na frente, né? Tinha passado do meu lado. Foi muito assustador. Você chegou a ouvir o freio do carro, ele derrapando antes? Ou foi mesmo no momento que ele saiu capotando? Isso mesmo. A freia da F290. Foi muito brusca, né? E depois do acidente, minha amiga, a gente tem imagens, inclusive, Jennifer, do resgate, né? O corpo de bombeiros aí no local. Tem notícias já sobre o estado do motorista? Aparenta que eles saíram vivos, né? Assim, se estão conscientes, essa questão de... Bem assim, eu não sei lhe informar, que na hora eu também dei uma crise aqui, eu não consegui ver a questão do pessoal que tava no carro. Ah, então tinha mais de uma pessoa no carro? Você sabe quantas pessoas estavam lá, Jennifer? Tinha um homem e uma mulher. Meu Deus, amiga. Meu Deus, isso aconteceu há poucos instantes, né? E o que me impressiona e me assusta, Jennifer, olha só as imagens do resgate, gente. Aquele buraco no muro ali foi causado pelo impacto do carro. Fora todo o capotamento, foram várias vezes que ele capotou, ele bateu com muita força. O que funciona aí nesse galpão, nessa loja grande aí? Ah, na verdade é o colégio, colégio polivalente. E do lado da casa, o normal mesmo do vizinho aqui da loja. Meu Deus do céu, aí funciona um colégio? Mas tava tendo aula? Não, tava sim, mas a parte lá não tem aluno. Não tem aluno, né? Não tem aluno, graças a Deus, Jennifer. Meu Deus do céu. Você chegou a ouvir alguma coisa aí do pneu, do carro, explodindo? Ou sabe se foi mesmo alta velocidade? Porque tem uma DF aí, uma rodovia, não se sabe ainda o que aconteceu. Mas você chegou a ouvir mais alguma coisa? Não, na verdade, depois do barulho do freio, né? Eu não consegui ver mais nada, foi um barulho muito grande quando bateu. Ainda pegou o carro do funcionário aqui, né? Atingiu o carro, atingiu o vizinho aqui e também atingiu o muro do colégio, né? Então, assim, eu já comecei a dar uma crise também, porque eu fiquei muito nervosa. Então, foi tudo muito rápido. Os bombeiros? Os bombeiros estão por aí ainda, Jennifer? Não, agora não, agora não. Só a perícia mesmo. Perfeito. Deve ter levado ele, então, imediatamente aí pro hospital mais próximo, né? Em Valparaíso. Sabe se eles levaram? Será que foi pra Santa Maria? Eu creio que sim. Perfeito, Jennifer. E outra coisa, minha amiga. Obrigado. Não sei se a gente tá tomando seu tempo agora, mas é informação. Obrigado mesmo por estar com a gente. Eu quero saber o seguinte. Essa DF, ela, infelizmente, é um problema pra vocês? É muito carro em alta velocidade? Isso acontece com frequência? Ou foi a primeira vez que você viu isso aí? Não, isso não foi a primeira vez. Já tinha acontecido à noite também. Foi um capotamento. Mas foi mais na frente. Foi praticamente nessa mesma hora que a gente tá na loja, né? Um pouquinho mais na frente. Meu Deus. Então, isso já aconteceu outras vezes, né? Muita gente aí pisando mesmo no acelerador. E outra coisa, a gente trabalha, claro, com hipóteses, né? Geralmente, em frente à loja, onde você trabalha, tem muita gente que fica aí, outros carros parados. Você costuma ficar ali? Porque poderíamos estar aqui mostrando uma tragédia, né? Porque por metros, alguns centímetros, você mesmo não foi atingida, né, amiga? Isso, isso é verdade. Tava bem na hora. E na frente aqui também tem uma parada de ônibus, né? Meu Deus. Acho que ele meio que tentou desviar da parada de ônibus, aí veio mais pra cá, e a gente foi atingir as outras coisas. Ah, aquela escadinha que aparece na imagem, ele é uma escadinha que dá uma parada de ônibus? Isso. Tem uma escadinha e bem do lado mesmo tem uma parada de ônibus. Olha, Jennifer, eu sei que você tá vendo o Balanço Geral junto comigo. Eu quero que você, Jennifer, toda a família da Jennifer, os amigos da Jennifer, você em todo o DF, em todo. Olha aqui. Olha aqui, bem atenta à imagem, viu? A Jennifer contou. A Jennifer é essa daqui, ó. Ela tá ao vivo por telefone comigo. Tá vendo aqui essa sombra? Tá vendo essa sombra? Solta a imagem. Clóvis, pode soltar a imagem, vai. Se puder. Aqui é uma parada de ônibus. Gente, o carro passou ao lado da parada de ônibus. Tinha gente na parada, Jennifer? Não entendi, perdão. Tinha passageiros na parada esperando o transporte agora? Tinha, tinha. A parada tava cheia de passageiros. Que isso, mulher? Não tô acreditando nessa história, cara. Meu Deus. Meu Deus, Jennifer. E você não sabe mesmo quem são essas pessoas aí? O pessoal comentou. Eu sei que você tá muito nervosa ainda, claro. Mas o pessoal comentou se eles estavam muito machucados. Não tem um detalhe, uma informação de alguém. Você pode até perguntar aí agora, se quiser ao vivo, viu? Jornalismo aqui na Record é ao vivo, minha amiga. Pois é. Não, parece que eles eram vivos, né? Mas foi machucado, sim. Mas foi o hospital, aí também não tive mais notícias do pessoal que tava no carro. Tá bom, Jennifer. Eu agradeço demais a sua participação. A Jennifer é essa de branco aí, tá vendo? Obrigado pela sua audiência, viu, Jennifer? Pela participação aqui ao vivo, infelizmente, trazendo uma tragédia no trânsito como essa. Daqui a pouquinho, novas informações sobre o estado de saúde desse casal. Um homem e uma mulher. E assim como a Jennifer, eu quero agradecer todo mundo que tá mandando imagens, mandando vídeos. E daqui a pouquinho, informações sobre o acidente, sobre o resgate e o estado de saúde desse casal é exclusivo aqui no Balanço Geral.